E aí pessoal, tudo bem? Acabamos de sair do aeroporto e estamos indo em direção ao nosso hotel aqui em Barcelona Então eu vou te mostrar como é o hotel e os arredores ali do hotel E eu sou a Aline, eu quero te inspirar a conhecer novos lugares e novos favores Esse é o seu Latitude Infinita de hoje Então vamos lá, esse quarto aí é bem grande, tem uma mesa para editar os vídeos, um mini sofá para as mochilas Que eu coloquei as mochilas e a cama com as nossas coisas janela, né? Porque tem que começar a usar A vista do quarto dava para o parque da frente ali e também você consegue ver aí a Sagrada Família no fundo Legal, né? Dá para ver ela de todos os cantos, é bem incrível porque não tem muito prédio grande assim, sabe? Então você consegue ver ela de qualquer lugar O banheiro parecia uma nave, tipo uma mistura de banheiro químico com nave espacial, sei lá, eu achei muito doido Dele é bem arrumadinho, tem um secador muito bom e também um sabonete líquido, ok E o chuveiro era bem gostoso, assim, super valeu a pena Aí a parte boa de ficar nesse hotel em específico é que tem um mercado logo aqui E lembrando que o hotel está ali, né? O mercado já está aqui E aí tem um aeroporto inglês ali do outro lado E nessa parte que vocês estão vendo agora tem um localzinho para você comprar muita coisa É tipo um shoppingzinho, viu? E tem lugar para comer Eu estou com fome, então vamos comer primeiro, né? Ah, isso daí é uma coisa bem costumeira na Espanha E aí em Roma também que a gente viu Que eles tem um menu do dia com um primeiro prato, um segundo e uma sobremesa ou um café, sabe? E aí isso daí ajuda caso você fique meio, tipo, perdido para saber o que pedir, sabe? E também o legal é que o preço fica menor porque, né? É um menuzão aí E nesse restaurante, eles têm essa azeitona com gaspacho Gente do céu, melhor azeitona que eu já comi na minha vida Sério, vale muito a pena essa azeitona Eu queria ter comprado um pote para trazer Mas eu achei que seria um pouco demais De primeiro prato, nós fomos de salada com cogumelos Que por sinal, era uma delícia Muito bom, muito bom mesmo Já o primeiro prato, né? O prato principal foi essa carne com molho de frutas vermelhas Que era tipo uma geleia de pote, assim, sabe? E batata frita Eu não curti muito, mas eu comi tudo Porque, né? A gente não pode desperdiçar comida Porque é pecado Agora vamos para o mercado Eu gostei muito desse mercado, por sinal, viu? Tem tudo bem separadinho e arrumado E olha que a gente foi tipo umas três vezes Em horários diferentes e tal Então sempre estava arrumado Então me deu uma boa impressão, sabe? Esse lugar é mais tipo de marca branca, sabe? Não tem tanta coisa conhecida, marca conhecida Tem algumas, mas não é todo, sabe? Então é legal porque você consegue pegar algumas coisas Que você não tem a mínima ideia de qual é o sabor de fato Porque você ainda não conhece a indústria, sabe? Tipo, a marca daquele produto em específico E esse preço aí? É da água de 8 litros Sim! 0,73 centimos de euro Gente, é tipo... Que raiva! Que raiva! Ah, na panificação, você também pode pegar o item E você mesmo pesa Tipo, eu adoro quando tem essas coisinhas assim Que você mesmo faz, sabe? Você se sente tipo que as pessoas confiam, sabe? Eu acho que parece meio loucura falando isso Mas é o que eu sinto E vamos finalizar por aqui O nosso vídeo sobre hotel e os arredores Eu poderia mostrar o outro mercado Que tem logo aqui Mas aí é mais mercado E é mercado e mercado E aí você já nem ia querer mais assistir esse vídeo Ia ficar cansado Mas aí Caso você goste desse tipo de coisa Só um vídeo de mercado Por favor, comenta aqui embaixo Me deixa saber Que daí, quem sabe A gente não faça um Só dos mercados Pelos lugares que nós fomos Então é isso, gente Se inscreve no canal Curte esse vídeo E um beijão Tchau! Tchau!